De volta com o programa Tudo Posso, hoje na culinária nós vamos fazer um bolo de whey paçoquita, é um bolo muito gostoso, tudo bem? Quem veio fazer foi a Vanessa Saile, ela é especialista nessa coisa de proteína e tal, marombeiros. O pessoal agora, geração, né? Geração academia. Geração academia, então eu desenvolvi um bolo que é com uma proteína, sabor paçoca, que é um diferencial que tem no mercado. Então, porque eu sempre vi esse whey como se fosse um chocolatinho, assim, né? As barrinhas de proteína. As barrinhas de proteína. Sim. Então se a pessoa comer o bolo, ela tá comendo a proteína. Sim, é um pré-treino. Ah, entendi. Que, assim, na verdade não é pra quem tá fazendo dieta, é um bolo... Pra quem faz academia. A gente faz academia e quer ingerir uma certa caloria, mas como... Pra ter força na hora de fazer. Sim. Ah, entendi. Então pode tomar com um cafezinho um pouco antes e aí vai pro treino. Isso, um pouco antes. Com a cafeína, né? E vai pro treino. Bora treinar, malhar. Aí vai ficar ligadaço. Isso. Você também quer ganhar massa muscular. O que a gente precisa? Três ovos inteiros, uma xícara e meia de açúcar mascavo, uma xícara de óleo canola, uma xícara de leite desnatado. Tá tudo aí, vocês estão vendo. Uma colher de sopa pasta integral de amendoim, uma colher de sopa linhaça dourada, uma colher de linhaça marrom, uma colher de sopa de chia, quatro scoops. Scoop é aquele... é o quê? É uma colherzinha? É uma colherzinha assim de whey. Tem uma que tem dentro do potinho de whey. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês saberem a medida, né? Isso aqui vale a quanto? Mais ou menos. Olha aqui. Quatro desse dá em torno de uma xícara. Ó, vou mostrar. Uma xícara, quatro. E a gente precisa de quatro. Então é uma xícara de whey, sabor paçoca. Isso se encontra onde, esse whey? Caso de proteínas, é... Tudo é alimento esportivo, né? Entendi. Uma xícara de farinha integral, uma xícara de farinha de trigo ou farinha de arroz, se você quiser tornar mais natural. Sim, se você quiser substituir, você pode substituir a farinha integral pela farinha de arroz ou farinha de linhaça. Ok. E uma colher de chá de fermento em pó? Isso, mesma coisa, eu utilizo uma xícara e meia de açúcar mascavo, mas podemos utilizar o forno e fogão, pra quem não quer usar o açúcar, né? Entendi. No caso, fica mais... Por onde a gente começa? Vamos começar colocando os três ovos, tá? Até formar uma espuma. Vamos lá? Mais ou menos esse. Em torno de três minutos, assim, se a dona de casa tiver um tempinho... É que a gente bateu um pouquinho antes, gente, porque não tem muito tempo aqui, mas são três minutos batendo. Até formar uma espuma. Então coloca o ovo inteiro. Tá. Tá? Depois. Vamos ligar e aí nós vamos... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só vou interromper um pouquinho, gente, porque eu quero falar o que a gente colocou aqui. O que a gente colocou? Açúcar mascavo. Três ovos, açúcar mascavo, uma xícara de leite desnatado e meia xícara de óleo de canola. E também você colocou uma pasta, a pasta de amendoim. Isso, uma colher de pasta de amendoim integral, tá? Que ela é totalmente sem açúcar. E agora a gente vai colocar mais coisas. O que a gente vai colocar? Agora nós vamos colocar a proteína. Tá, e o que mais? Farinha de trigo integral. E a linhaça. Aqui já tá a mistura, tá? Eu coloquei uma colher de linhaça dourada, uma colher de linhaça da marrom e uma colher de chia. Tá bom. Vamos lembrar que tem bastante fibra, ótimo pro intestino, tem ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, sempre que podemos utilizar a semente, pode gelar? Pode. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, você tem que colocar tudo sempre batendo? Sempre batendo. Por quê? A princípio, inicia com a velocidade máxima, pra deixar bem airado as claras, né, os ovos. E aí depois reduz a velocidade da batedeira. E é exatamente essa a ordem? Essa a ordem, sim. Pra ele ficar bem fofinho. Então vamos partir a ordem? Vamos. Então, primeiro... Primeiro os três ovos. Depois uma xícara e meia de açúcar... O açúcar de mascavo. Depois coloca as meia xícara de óleo de canola. Aí acrescenta três, quatro escopos de whey. Depois vai uma colher de pasta de amendoim. E aí depois as farinhas, que vai colocando aos poucos, isso. Tá bom. Tá bom? Aí vai só bater... Já tá pronto? Já tá prontinho. Ai, que maravilha! Deixa eu pegar aqui. Quanto tempo fica no forno? Quarenta minutos. Quarenta minutos bem rápido, né? Bem rapidinho. Esse daqui já tá pronto. Vamos tirar isso aqui e eu tiro pra você. Isso. Aí só dá uma mexidinha, tá? Aí tem uma diquinha... Cheiro de amendoim, né? Cheiro. Ninguém pensa que não dá pra saber que é um bolo de whey. Então tem uma diquinha que é bem legal. Que tem um produto que tá no mercado, tá? Aí, pessoal, é só procurar na casa de confeitaria, que é um sprayzinho. Então, geralmente, antigamente a gente ficava untando com manteiga, colocando farinha. Então é super prático. Só perguntar lá. Se comprar um produto desse pra mim... E o bolo sai assim... Perfeito. Muito bom. Vamos colocar aqui na forma. Tá. E ele fica grande, hein? Fica. Aí sempre coloca com a forma... De buraco no meio. A forma do bolo da vovó. Isso daqui vai no forno. Vai no forno. Essa mesma receita... A gente pode estar fazendo os cupcakes, que dão em torno de 15. Tá. E aí você vai usar essa pasta... É. Agora, pra cobertura, nós vamos usar a pasta de amendoim integral. Vou mostrar aqui, gente. Olha. Pasta integral de amendoim. Ó. De novo. Vou mostrar. Pronto. Pasta de amendoim. O amendoim... É o amendoim... Então, geralmente, eu adoço ela com mel. Ah, entendi. Então, eu coloco umas... Pra um bolo, eu coloco três colheres de pasta de amendoim com meia xícara de mel. Tá? E aí, pra cobertura, você coloca o amendoim com ou sem pé. Bom. A gente não vai fazer aqui, porque o bolo tá aí no forno, mas nós temos vários cupcakes e vários... E um bolão aqui. O gordo aqui já achou que fosse leite condensado. É. Não, aparentemente, né? A gente tem essa impressão. Pode sentar com a gente, por favor, Vanessa. Vamos lá, então. Que maravilha. Muito bom. Você vai cortar esse bolão? Olha a cara como tá boa. Você vai cortar esse? Pode cortar esse. Isso é legal. Perfeito. Vamos ver. Sim, o pessoal vê a textura. Mostra pro pessoal de casa, né? É, tá chugida aí. Caramba. Pessoal, que... Olha o tamanho do pedaço que ela cortou. Adoro a generosidade. Que não treina. Que experimenta o bolo. E o bolo fala, não, é um bolo de amendoim. Não, ninguém fala, não, tem whey. Não tem, não dá pra perceber. Porque toda vez que fala, ai, comida pré-treino. É, bolo integral. Dá aquele ar que... Não precisa pôr, só um pedacinho. Porque o do Rafa é... É bolo maromba. É. Gente, olha isso. Agora eu posso ir pra academia. Agora, eu não conhecia bolo você. Agora, eu já posso ir pra academia. Vanessa, que delícia. Hum. Como é bom isso. Ele é bem levinho. Bem leve. A massa, gente, é bem macia, realmente. Uma delícia. É uma delícia. Ninguém imagina que tem whey aqui dentro. Não, não mesmo. Pra mim, é um bolo normal. Sim. Né? Sim, eu entendi. Super leve. Eu gostei da cobertura também, ela não fica agocicada, né? Eu brinquei, né? Que pro gordo é doce, beijo condensado. Sim, parece. Não é, não é, né? É. E justamente a paçoca, né? O creme de amendoim que você utiliza, né? Ele é bem gostoso. Fica bem gostoso. Aí, no caso, se a pessoa falar, ah, não quero utilizar o mel, pode fazer o quê? É trocar e colocar o próprio whey, do sabor de paçoca, né? No meio da pasta de amendoim, com a gente desnatada ou mesmo com água. Porque quando nós tomamos o whey, geralmente é batido com água, tá? Então, pode fazer aquela misturinha, um shake e misturar a pasta de amendoim pra cobertura que também dá a mesma coisa. Muito boa dica, Vanessa. Mandou muito bem. Eu vou comer o meu pedaço inteiro. É, que bom. Obrigada. Gente, ó, final de programa. Obrigado pela companhia de todos vocês. Espero que tenham gostado. Amanhã, quatro e meia, a gente tá de volta com mais um TudoPosso. E não se esqueçam que a gente tem o nosso canal no YouTube. Youtube.com. Vai lá, canal TudoPosso. Tem a nossa foto lá, eu e o Rafael. Você pode clicar e você vai ter acesso a todos os vídeos que são feitos aqui no programa. De todos os dias. Às vezes, de um dia demora um dia pra ir, né? Vai tá lá. Hoje vai tá lá. Vai tá amanhã. Ou depois, mas tá tudo lá. Então, todas as suas dúvidas, o que você quiser, você tira lá com os vídeos. E no facebook.com.br, programa TudoPosso, tem lá a receita, tudo que a Vanessa utilizou pra fazer esse bolo delicioso. E manda o WhatsApp pra gente. 0-11-944-945023. A gente sempre tá te esperando com o maior prazer do mundo. Grande beijo e aproveite sua noite. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto